Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o que que muda na vida de um imigrante depois que ele tá fora do país dele há mais de um ano. Tanto assim, o que que muda no ambiente, nas coisas que ficam diferentes, quanto também na sua cabeça e nos seus sentimentos. Porque gente, tá no exterior, tá fora do seu país, fora da sua casa, é uma montanha russa. Cada dia é um dia diferente. Tem dias que você tá super feliz, animado, empolgado, esperançoso. E tem dias que você só quer voltar pro seu país e desistir de tudo, porque gente, é uma loucura, eu tô falando pra vocês. Mas enfim, ok. Falando dos dois pontos de vista. Eu sei que tem gente que acha que um ano é muito tempo e tem gente que acha que um ano é muito pouco. Eu vou espirrar. Nossa, eu espirrei só uma vez, que milagre divino. Eu espirro tipo três, quatro vezes seguidas. Enfim. Quando você tá no Brasil, você leva muito tempo pra conseguir fazer as coisas. Por exemplo, você ficar um ano em um trabalho é o mínimo, sabe? Mesmo que você não goste daquele trabalho, você vai tentar ficar um ano pra não poder sujar a sua carteira. Não é? Sua carteira de trabalho. Então um ano é uma coisa assim, muito rápida e muito pouquinho no Brasil. Mas aqui, como você tá tentando uma vida nova, você não tem muita estabilidade, você não conhece muito do lugar, você tá tentando de tudo. Um ano leva uma eternidade pra passar. Gente, sério. Tem um ano e pouco que eu tô aqui nos Estados Unidos. Parece que, sei lá, tem tipo três, quatro anos. Parece que a gente já viveu tanta coisa. Por exemplo, o Gabriel, eu já falei pra vocês isso, ele já teve tipo oito empregos. Oito empregos, cara! Oito empregos. Então pra gente parece que ele ficou em cada emprego tipo seis meses, sabe? Então tem vários anos que a gente tá aqui. Só que não. Tem um ano. Um ano. Então vocês podem perceber que tipo assim, muita coisa muda em um ano. Gente, nossa rotina já mudou tantas vezes, mais tantas vezes. Quando a gente finalmente começa a se estabilizar de alguma forma, quando a gente finalmente consegue começar a ter uma rotina, tudo muda, tudo muda e aí você tem que se adequar e aí começa a vida nova, aí você começa a se adequar àquela rotina, aí tudo muda de novo. Então tipo assim, gente, é muito, muito, muito louco. É uma coisa que meio que te confunde, sabe? Porque às vezes você não consegue, por exemplo, fazer um plano pro ano que vem. Você não sabe nem se você vai estar aqui ano que vem, sinceramente. Então eu não consigo fazer um plano, por exemplo, ah, Gabriel, vamos viajar no Natal? A gente não consegue fazer esse plano porque a gente não sabe como é que vai estar as coisas no Natal. Vai estar tudo bem? Ele vai estar no mesmo emprego? Será que ele vai poder sair? Como é que vai estar o dinheiro? Então muito imprevisto acontece, muita coisa acontece na sua cabeça e realmente assim, não tem como se planejar. Eu diria que essa é uma das piores coisas de estar aqui, que a gente nunca consegue ter uma estabilidade, a gente nunca consegue planejar a nossa vida, organizar tudo, porque é sempre uma bagunça, gente. É muita, muita, muita bagunça. Então pensando nesse ponto de vista, um ano aqui passa muito devagar, gente, porque cada mês é uma vida diferente. Então parece que você está crescendo e evoluindo e fazendo muitas coisas e só passou, tipo, dois meses. Então é uma loucura. Mas ok, aí pensando do outro ponto de vista, um ano passa muito rápido, gente. A gente ouve falar muita coisa de vir para os Estados Unidos, de ir para outro país, de ir para fora. Então você acha que você vai vir para cá, você vai arrumar uma casa, vai arrumar um trabalho, vai fazer amigos, vai ter gente para você sair no fim de semana, você vai começar a ganhar muito dinheiro, você vai ter um trabalho muito foda, sabe, que vai te dar muito dinheiro realmente assim, e você vai ficar rico. E você acha que tudo isso vai acontecer em, tipo, três meses, sabe? Por isso que tem muita gente que desiste. Porque vem para cá, fica seis meses e pensa, nossa, mas não é tudo que eu imaginei. E aí desiste, sabe? Mas todas as vezes que eu ouço alguém que mora aqui nos Estados Unidos falar sobre a evolução da pessoa e tal, eles falam que, gente, os três primeiros anos, os cinco primeiros anos, você não vai ter nada. Vai ser você tentando descobrir um caminho. Porque a vida é demorada, gente. A gente quer que tudo seja rápido, eu quero que tudo seja rápido, tipo, o tempo todo. Mas eu estou percebendo aqui cada vez mais que tudo demora, tudo leva seu tempo, e que nada vai ser rápido. Então, sabe, um ano, quando você para para pensar desse ponto de vista, não é nada. Então, essas são as coisas psicológicas, assim, que vão mudando. Você entra aqui já querendo estar super empolgado e fazer as coisas, não sei o quê, e depois você vai, meio que sua energia vai caindo, sabe? Os Estados Unidos é como se fosse um dementador, que vai sugando toda a sua energia e toda a sua juventude, e você vai ficando preocupado, velho e enrugado. Então, se você não tiver paciência, você desiste, porque você não está vendo o futuro, você não sabe para onde que aquilo vai. E se você for ficar aqui por mais de um ano, você vai ter que começar a se adaptar a isso, você vai ter que entender que tudo vai demorar, querido. E essa é uma parte super difícil para mim. Então, psicologicamente, gente, é isso que muda na sua cabeça, sabe? Essa urgência de fazer tudo correndo, de querer ter resposta para tudo. E chega num momento, cara, que ou você aceita, ou você volta para trás. Então, tem muita gente que fica, Ah, Isabela, você vai voltar para o Brasil? Você vai ficar aí? Eu estou, tipo assim, sei lá. Não sei, não sei o que vai acontecer, não sei para onde que a vida vai me levar. Então, essa é uma mudança que você tem que fazer depois que você está aqui há mais de um ano, porque não adianta, gente. Não tem como. Falando sobre compras, ai, compras, meu Deus, eu vou para os Estados Unidos, eu vou gastar tudo, eu vou comprar muito móvel, é tudo muito barato, eu vou ter os eletrônicos mais novos no mercado, eu vou viajar bastante, eu vou conhecer muita coisa. Só que não, gente, porque é outra coisa que muda. Quando você chega aqui, você está empolgado, você quer fazer as coisas, você faz um passe anual à Disney, você, sei lá, você compra um iPhone novo, e depois, com o tempo, você vai ficando, tipo, por que eu gastei com isso? Mas eu nem gosto mais de fazer isso, mas eu nem tenho tempo para fazer isso, por que eu gastei com aquilo? Você vai ficando mais, menos entusiasmado, eu diria, sabe? Já não tem mais aquela loucura de, ai, meu Deus, tudo é barato no Outlet, eu vou lá comprar muita roupa, eu vou comprar sapato, eu vou comprar maquiagem. Você compra o que você precisa, e não o que você gostaria de comprar. Então, é aquilo que eu falei para vocês, se eu não me engano, no vídeo de tour pelo Walmart, que muita coisa que eu mostro no vídeo, é barato e tal, e é bonito, e você que mora no Brasil, você fica, nossa, mas aqui seria, tipo, quatro vezes o preço, então tá muito barato. Mas quem mora aqui, tem essa mudança da chavinha na cabeça, que você vê, nossa, eu vou pagar seis dólares em um prato? Eu vou pagar seis dólares em um prato? Então você começa a ficar mais pão duro, e é por isso que muitas vezes, vocês assistem os meus vídeos, e eu falo que tudo é caro, gente, porque depois que você tá morando aqui, você não quer mais gastar com qualquer coisa, você quer gastar com coisas que você precisa. Falando agora sobre contas que aumentaram depois de um ano, porque é aquilo, gente, você começa ganhando pouco quando você chega aqui, você pensa, nossa, se eu tivesse tanto de dinheiro, eu ia gastar só isso que eu gasto agora, e sobrar muito dinheiro. Mas aí quando você, por exemplo, muda de trabalho, você recebe um aumento, você começa a ganhar, tipo, isso aqui de dinheiro, as suas contas fazem assim, gente, tudo começa a ficar mais caro, eu juro pra vocês, eu não entendo o que acontece nesse lugar, gente. A gente chegou aqui, por exemplo, lá com um gasto de 1.700 por mês, já era caro, como que a gente ia arrumar 1.700 dólares? Agora, a gente já tá gastando, tipo assim, 2.500 por mês, gente. E aí o dinheiro, o dinheiro não cresce tanto assim, não, o dinheiro cresce pouquinho, mas as suas contas crescem muito rápido. Então eu não entendo como que isso funciona, porque assim, depois que você tá aqui um ano, as contas aumentam. Teve várias contas nossas que aumentaram, e a gente ficou muito triste, cara, porque a gente não tava contando com isso. Por exemplo, alguns meses atrás, o nosso condomínio que a gente mora foi vendido, e eles decidiram aumentar o preço dos apartamentos, e ou você se muda, e você quebra o seu contrato, e tem que pagar muito dinheiro, ou você paga o aumento. Tipo assim, não tem muita escolha, sabe? Eles decidem os negócios, e você tem que fazer, e aí isso já vai aumentando mais a sua conta de apartamento. Se eu não me engano, aumentou uns 40 dólares da nossa conta, só porque o condomínio foi vendido. Outra coisa que aumentou também, gente, é a nossa conta da T-Mobile. A gente tinha uma conta na T-Mobile, que a gente pagava, se eu não me engano, 40 dólares pra cada um, então ficava 80, 80 e pouco, e agora a gente já tá pagando 100 dólares, porque eles vão aumentando, e eles falam, ah, mas no contrato tinha falando que depois de 12 meses aumenta, só que a gente nunca lê essas letrinhas pequenas que tem nos lugares, né, gente? A gente sempre acha, nossa, é 40 dólares, vamos fazer. Só que a questão também é que todos esses planos, todas as operadoras, todas as empresas fazem isso, depois de um ano, elas aumentam o preço, gente, é muito triste isso, porque aí você já se acostumou com o negócio, e aí você ou tem a trabalheira toda de mudar pra outra empresa, que também vai aumentar depois de um ano, ou você aceita e fica. Então, nossa conta de telefone aumentou 20 dólares, depois que a gente completou um ano aqui. Outra coisa que aumentou também foi a nossa internet, a nossa internet também aumentou 20 dólares, a gente pagava 50 dólares na Spectrum, e hoje em dia a gente paga 70 dólares. A nossa energia, cara, aumentou muito. Eu não sei se isso tem a ver com o fato de a gente estar aqui há mais de um ano, ou se tem a ver com as estações do ano, porque a gente acabou de passar do verão, mas agora a gente já tá no outono, e ainda tá vindo tipo 130 dólares no mês. Quando a gente chegou aqui, vinha 80 e pouco, sabe? Então aumentou mais de 50 dólares. E você pode pensar, nossa, mas aumentou só 20 dólares a conta de telefone deles. Mas soma tudo isso que eu falei pra vocês que aumentou, todas essas coisinhas, quanto que já não aumentou na nossa conta? Outra coisa que aumenta, o insurance da sua casa, porque aqui, como eu falei pra vocês, pelo menos no meu apartamento, eu tenho que pagar o seguro da minha casa. Então ele também aumenta. E o que a gente fez? A gente não queria pagar outro aumento. A gente teve que mudar de plano, que ia ficar um dólar mais caro que o outro, mas provavelmente daqui a um ano, esse plano que a gente fez também vai aumentar. Enfim, das coisas que eu pago, foi isso que aumentou. Isso sem falar, por exemplo, ah, gasto com carro. Sei lá, depois de um ano, talvez o seu carro já não esteja tão bom. O meu deu problema com oito meses, e eu tive que trocar, né? E aí, esse vai ser o momento que você vai perceber, ah, nossa, por que eu tô pagando esse seguro, desse preço, se ele nem me ajuda, se todas as vezes que eu precisei não me ajudou. Então você vai começar a mudar os serviços, você vai ver que aquilo que você tá vivendo não tá bom, e você vai procurar uma coisa melhor. Por exemplo, se você estiver insatisfeito com a sua internet, você já tá insatisfeito com a internet, eles aumentam o preço depois de um ano, você acha que você vai continuar com eles? Provavelmente você vai mudar pra outra. Então vai ter um período de transição, de mudança de serviços, de mudança de coisas que você costuma fazer, mudança de carro, mudança de casa, enfim, esse vai ser o seu momento. Até porque esse vai ser o momento em que o seu contrato de um ano do aluguel vai vencer. Então você vai mudar pra outro lugar, ou você vai ficar aqui mais um ano. E a última coisa que eu quero falar pra vocês nesse vídeo é a questão do trabalho. Porque quando você chega aqui, você não conhece nada, você não tem emprego, você não tem dinheiro, você tá desesperado pra achar qualquer coisa que aparecer. Então qualquer emprego que quiser te contratar, você vai aceitar. E aí nesse um ano, você provavelmente vai passar por muitos empregos, e cada um deles vai ter vantagens e desvantagens, você já vai saber comparar como que as pessoas te tratavam nesse, como que elas te tratam nesse, e isso vai definir o seu padrão de como você quer ser tratado no próximo. A mesma coisa com o dinheiro. No começo você recebia tanto, depois você aumentou pra tanto. O seu próximo emprego, você vai querer diminuir de novo, o seu salário vai querer aumentar. Então você vai ficando mais exigente, você vai entendendo como que as coisas funcionam, e você começa a falar não para oportunidades. Porque muita coisa vai aparecer. Por exemplo, ah, eu vi várias vagas de emprego, que eu fui fazer entrevista, e depois eu não quis mais. Porque eu pensei, véi, se eu entrar nisso, eu vou estar retrocedendo, eu vou estar ganhando menos, trabalhando mais, fazendo uma coisa que eu não quero fazer, e pra quê? Se eu já sei que tem oportunidades melhores. Então acaba que você fica mais exigente, realmente, assim, com coisa de trabalho, e você tem que ficar, sabe? Você não tem que ficar só aceitando tudo que aparece pra você, você tem que realmente, assim, ver o que você quer fazer da sua vida, quais são as suas prioridades, aonde que você quer chegar, e assim, definir o que você quer trabalhar, se isso vale a pena, se não vale a pena. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu comentário aqui embaixo, se você mora fora do Brasil, também comenta aqui, se você também teve essa transição, do depois de um ano, se as contas aumentaram, e como é que tá a sua cabeça, se depois de um ano, você ficou mais decidido, ou se você ficou mais confuso que nunca. Enfim, gente, é isso, tchau, e até amanhã! E aí